Quinta-feira, 22 de julho, começamos a edição de hoje falando sobre as últimas notícias do caso Vanice, mulher de agronômica que completa agora um ano desaparecida. Depois de quase um mês da prisão do marido de Vanice Venturi, o cunhado dela também foi preso pelo gaeco na última quarta-feira, dia 21, em sua casa em Indaial. Além do cumprimento do mandado de prisão, o gaeco também fez buscas e apreensões nas propriedades dele e levou alguns pertences. Como os policiais do presídio regional de Rio do Sul começaram protestos nessa semana cobrando melhores condições de trabalho e não estão mais recebendo novos detentos, Israel Venturi chegou a ser encaminhado para a unidade, mas até o início da tarde de ontem não havia sido recebido e permanecia à disposição da justiça. O marido de Vanice Venturi havia sido preso no dia 24 do mês passado de forma temporária, como nós já mostramos aqui no AVN. Na ocasião, foram levados inclusive cães farejadores para novas buscas na propriedade. Após muitas investigações, a conclusão foi de que Vanice teria sido assassinada. No entanto, até o momento, não foram encontrados vestígios do corpo dela.